Ficou toda horrorizada com o conselho que o Eric deu pro Luigi, mas eu tô começando a achar que ele tá certo. É galera, de fato, na minha opinião, o João está cansando da Poliana. Olá, eu sou o Matheus Bennett e você está no Telehoover, o seu canal de séries e telenovelas juvenis e adolescentes. E se você tá me assistindo pela primeira vez aqui no Telehoover, já vou te pedindo para que não perca um segundo sequer e já vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal para receber muitíssimos vídeos de Poliana Moça. E galera, terminou mais uma semana de Poliana Moça. Vamos começar aqui falando do evento que no meu ponto de vista foi o principal evento aí que prendeu a atenção dos telespectadores de Poliana Moça. Que foi na ocasião, galera, a indireta que o João acabou mandando para a Poliana. Após ambos dançarem coladinhos lá, né? E o João, já sem paciência, acabar aí por si dizendo para a Poliana, né? Que tipo, o Eric vem dando conselhos pro Luigi e que ele tá começando a acreditar que esses conselhos sejam verdades. Porque a Poliana não dá bola pra ele, mesmo ele gostando da Poliana. Então quer dizer, o João está se fazendo aqui essas indagações no momento. E o que eu acho sobre essas indiretas do João? Eu concordo plenamente aqui com os meus inscritos que falam, o João está ficando sem paciência. É muito notório isso daqui. O João tenta daqui, o João tenta dali. E a Poliana, infelizmente, não se movimenta. A Poliana, infelizmente, não toma nenhum tipo de atitude. Então, logo assim, o João vem tentando daqui, vem tentando dali. A todo custo, conseguir evoluir de amizade, né? Para namoro o quanto antes esse relacionamento dele com a Poliana, né galera? Que é o desejo também de todos nós, enquanto audiência de Poliana Moça. Galera, no meu ponto de vista, essa impaciência do João é compartilhada por todos nós, telespectadores de Poliana Moça. Eu acredito que o João esteja expressando o que nós, enquanto telespectadores de Poliana Moça, estamos sentindo no momento aquela sensação de impaciência. Porque não tem mais para onde crescer a amizade. A amizade do Juliana já chegou no seu limite. Então, galera, é aquilo. A gente fica impaciente e esperando. É claro, galera, que depois da Poliana ter dado um fora no João, no começo da novela, por questões de não estar preparada, de não querer estragar a amizade, a gente, enquanto audiência de Poliana Moça, esperava dessa vez uma atitude da Poliana. Porque o João já fez a parte dele. E a Poliana, até o presente momento, só fica esperando pelo João, galera. Então, é aquilo. A gente fica aqui nessa impaciência. A gente fica triste também, né? Porque é a protagonista da trama. E é uma mesma protagonista que, tipo, dá um não para o João, que é o menino bonzinho. O cara que quer realmente assumir ela de forma séria. Enquanto ela vai lá e dá um sim de primeira para o Eric. Que é a representação do bad boy, do cara, em cafajeste. Então, quer dizer, pro João, é uma enrolação do caramba. Agora, para o Eric, é rapidinho. É complicado, galera. É complicado. E eu entendo o João. E confesso para vocês que eu, pelo menos, no lugar do João, sendo bem sincero aqui, enquanto homem, já teria desistido da Poliana o quanto antes. Porque, realmente, é como a galera falou aí. Parece que o João está se humilhando pela Poliana. Enquanto a Poliana, tipo, ficamos na amizade aqui até os 90 anos de idade. Então, galera, é aquilo. No meu ponto de vista, essa semana mostrou que o João está muito impaciente aí com a Poliana. E já não está mais se aguentando com esse negocinho aí de friendzone. Poliana, tira o João da friendzone, pelo amor de Deus. Galera, além disso, a gente também teve aqui, né, nessa semana, Luotto acontecendo também a Passos de Tartaruga. Durante o recasamento do Sérgio e da Joana, a gente viu a Luísa e o Otto ficando presos lá, né, no armazém de bebidas por causa do problema na maçaneta lá do pão duro do Durval, galera. E logo assim, ambos quase se beijando na boca. Só que o Durval chega e interrompe aí, né, aos 45 do segundo tempo. E é claro que esse Durval interrompendo aqui divide opiniões. Divide opiniões em que sentido, Matheus? Os fãs de Luotto com certeza tiveram vontade de acabar com o Durval naquele momento. Enquanto que os fãs de Lucelo vibraram como se fosse um gol de futebol, galera. Falaram, viva, Durval! É aquilo. É aquela guerrinha aí, né, entre o Otto e o Lucelo aí que o pessoal com certeza deve ter feito aqui, nesse momento aqui que a Luísa e o Otto quase se beijaram. Mas, galera, brincadeiras à parte, esse evento aqui por si acabou provando que realmente tanto a Luísa como o Otto estavam bastante atraídos um pelo outro. Porque isso aqui só acontece, esse quase beijo aqui, porque ambos estão atraídos um pelo outro. Então, quer dizer, quase acabou rolando um beijo. Igual quase acabou rolando um beijo do Joliana. Então, tia Luísa, é isso aí. Você atrapalhou o beijo de Joliana e tem aquele ditado que diz Tudo que vai, volta. Voltou aí para você, tia Luísa. Então, quer dizer, seu beijo aí também não saiu como forma de vingança aí ao que você fez com todos nós fãs de Joliana. Toma essa, tia Luísa. Galera, e para fechar também de muito importante nessa semana, a gente viu lá, né, o Luca Tuber sendo sequestrado pela Cobra. E logo assim, com esse sequestro, o Luca Tuber percebendo aí detalhes do grafite lá, de onde ele estava, que era a comunidade do Jardim Bentivy. O que, no meu ponto de vista, vai levar o Luca Tuber em um futuro não muito distante a se transformar em informante da polícia. Porque, conforme a gente viu, galera, o Luca Tuber está bastante balançado. Ele se abriu nessa semana com o Jeff aí e disse que gostaria realmente de dormir em paz, de não ter essa dor de cabeça aí. Só que, galera, é aquilo. Enquanto o Luca Tuber, a consciência dele, tenta sair disso, a gente vê que a Celeste e a Tânia estão o pressionando aí, né, ou ameaçando até de tirar a sua vida. Então, galera, o Luca tem essa vontade de passar para o lado do bem. Mas, galera, a gente vê que, em paralelo a isso, também tem o lado das ameaças, o lado da chantagem, que está travando o Luca Tuber. Então, por isso, ainda está atrasando um pouquinho aqui. Mas, galera, é muito nítido e claro aqui que o Luca Tuber deva ter, sim, a sua redenção. Ao contrário aí de Tânia por si e outros personagens aí que são vilões de forma geral. E, galera, no meu ponto de vista, isso é tudo o que a gente pode falar dessa semana de Poliana Moça. Galera, foi mais uma semana, sim, que, no meu ponto de vista, a trama não acabou andando muito para frente. Foi uma semana que, galera, até teve o recasamento do Sérgio e da Joana, que era um assunto travado. Mas, pessoal, os principais assuntos aí que são Juliana, Luoto, e até essa questão aí da investigação do Otto aí para tentar colocar a Tânia na cadeia, que não foram para frente de forma geral. Então, galera, foi uma semana, sim, com a engrenagem completamente parada nos principais eventos, no meu ponto de vista. E, galera, isso é tudo o que eu acredito que eu possa falar dessa semana, tá? E se você tem uma opinião diferente ou se quer acrescentar algo que eu não disse aqui na minha análise, comenta aqui embaixo também, fechou? E sem se estender mais, pessoal, o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. E se gostou, não deixa de deixar o seu like. E também não deixa de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos de Poliana Moça. Fiquem todos com Jesus Cristo. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. E João nunca mentiu. João está coberto de razão. Acorda, Poliana. Acorda, mulher.